Tem 13 processos 48.559-56-2013-16. Recurso administrativo interposto pela Trimec, Construções e Terraplanagem Limitada, em face do despacho 3.630 de 2013 da SGH, que não concedeu o reencadramento da UHE para PCH do aproveitamento UHE Juí-117, situado no rio Juína, bacia hidrográfica do rio Amazonas, no estado de Mato Grosso e Amazonas. Decretor relator, doutor Andra Pipptoni. O despacho 3.208 de 2011 aprovou a revisão do estudo de inventário hidroelétrico da bacia do rio Juruena, bacia hidrográfica do rio Amazonas, no estado do Mato Grosso e Amazonas, apresentada pela EPE. No rio Juína foram identificados os aproveitamentos constantes da tabela 1, 4 aproveitamentos. Em 16 de janeiro de 2012, a Trimec requeriu registro para a elaboração do projeto básico da UHE Juí-117. Por meio do despacho 266 de 20 de janeiro de 2012, a solicitação da Trimec foi efetivada pela Superintendência SGH nos termos da Resolução 412. A Trimec, em 7 de março de 2013, protocolou na Anel o relatório de reenquadramento da UHE Juí-117, no qual apresentou arranjo alternativo ao proposto no inventário. Tal modificação foi justificada como forma de evitar impacto direto no reservatório da terra indígena Nabicauara, localizada à margem esquerda do rio Juína. Além disso, apresentou cópia do ofício 180, emitido pela Superintendência de Recursos Hídricos, a Secretaria do Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, órgão responsável pela emissão da DRDH no Mato Grosso, com indicativo de vazão remanescente para o trecho de vazão reduzida da usina, de, no mínimo, 17% da vazão MLT. Em 25 de março de 2013, a Trimec protocolizou o projeto básico da UHE, com a estimativa de potência instalada de 29 MW, observando, então, essa exigência do órgão ambiental do Mato Grosso, de vazão remanescente de, no mínimo, 17% da MLT. A SGH, em abril de 2013, pelo despacho 1066, fundamentado na nota técnica 471, não aceitou o projeto e transferiu o respectivo registro para condição de inativo, e alegou o seguinte, que os interessados apresentaram de forma satisfatória a documentação referente aos aspectos legais e aos relacionados ao conteúdo técnico, que a análise comparativa de parâmetros estruturantes do projeto em relação ao dos estudos de inventário mostra que as condições de contorno desse último foram preservadas no que se refere aos níveis operacionais, conforme a tabela abaixo. Entretanto, entende a área que a redução da potência de 34 para 29 impede a efetivação do aceite nos termos da resolução Anel 412, 5 de outubro, pois o potencial da UHE recaiu em uma faixa de potência com característica de PCH, e, portanto, os procedimentos formais para o aceite são aqueles estabelecidos pela 343 de 2008. Assim, considerando haver incompatibilidade entre o registro e o projeto protocolado na superintendência, recomenda-se não aceitar o estudo. E, por fim, entende a área que eventuais impactos sobre o potencial ótimo, bem como a possibilidade de reenquadramento do eixo em questão, serão aferidos neste processo. Caso a superintendência conclua pelo reenquadramento-aproveitamento em tela, este processo será encerrado e o eixo aberto para qualquer outro interessado. A TRIMEC, em 22 de abril de 2013, solicitou ao SGH o exame do método referente ao pleito de reenquadramento, então, da UHE Juiz 117 e a suspensão de emissão de qualquer registro até que este fosse analisado. Em 24 de outubro de 2013, a SGH, com base na nota técnica 828, emitiu o despacho 3.630, mediante o qual não concedeu o reenquadramento do aproveitamento da UHE Juiz 117 para a PCH. E, segundo a nota técnica, os documentos apresentados são insuficientes para motivar o reenquadramento do aproveitamento como PCH. Consulta à legislação pertinente, parece indicar que a competência para o licenciamento do empreendimento em questão seria o IBAMA, uma vez tratasse de usina cujo reservatório pode impactar a terra indígena e não o órgão ambiental do estado do Mato Grosso. E, resignada em 7 de novembro de 2013, a TRIMEC protocolizou o recurso administrativo contra o despacho 3.630, por meio do qual alegou que a nota técnica que embasou o despacho levou em conta uma análise totalmente baseada em aspectos institucionais relativos à interação entre a ANEL e os órgãos ambientais e de recursos hídricos, que a SEMA do Mato Grosso tinha otorgado em 10% da vazão MLT a vazão remanescente para outros empreendimentos localizados no mesmo rio, que seria a PCH presente de Deus e a PCH Comodoro. Porém, tais usinas não possuíam circuitos de derivação muito grandes e não estavam localizadas em regiões de terra indígena. Além disso, era a prerrogativa desse órgão, no caso a SEMA, definir vazões superiores àquele considerado como vazão mínima remanescente 10% da MLT nas situações em que entender pertinente. O valor da vazão remanescente requerido pela SEMA do Mato Grosso de 17% da MLT não devia ser questionado na atual etapa de projeto, pois, conforme citado na consulta prévia de disponibilidade hídrica, ofício 180 da SURH, do governo do Mato Grosso, este valor poderia sofrer alteração na fase de licenciamento ambiental. Ademais, experiências com o licenciamento de outros empreendimentos mostravam que, na maior parte das vezes, esse valor de referência 10% da MLT tendia a aumentar, principalmente quando o trecho de vazão reduzida fosse extenso. A TRIMEC consultou formalmente a SEMA do Mato Grosso quanto à competência para o licenciamento ambiental da HE Juiz 117, que, em resposta, informou que o termo de referência para a elaboração do EIA-RIMA foi emitido em razão de o arranjo não possuir barramento e, consequentemente, não haver inundação na margem esquerda do rio, que era a área de terra indígena Nambiquara. Que o posicionamento definitivo do valor da vazão remanescente da competência do licenciamento nos termos do rito de licenciamento vigente, o que incluía a emissão de parecer técnico conclusivo pela autoridade ambiental competente. Tais questionamentos, contudo, só poderiam ser esclarecidos com a conclusão da análise por parte da SEMA, do EIA-RIMA e da emissão da licença ambiental. Os estudos de EIA-RIMA foram concluídos e protocolados na SEMA e, além disso, a equipe técnica multidisciplinar para a análise de licenciamento foi constituída e a audiência pública marcada para o auditório da Câmara Municipal de Campos de Julho para 17 de dezembro de 2013, que o processo de licenciamento ambiental se encontrava em fase final de conclusão, restando apenas a realização da audiência pública e a complementação de eventuais solicitações requeridas pela SEMA nos estudos para emissão de licença prévia e que a Trimec era a única empresa interessada na exploração do empreendimento em Juiz 117 e despendeu grande montante de recursos na elaboração dos estudos de projeto básico e do licenciamento ambiental. E, diante de tais argumentos, solicitou a continuidade do processo de reenquadramento da usina para o PCH, uma vez que mudaria de 34 para 29 MB instalado. Por meio do memorando 632, de novembro de 2013, a SGH encaminhou o processo para sorteio de diretor-relator para a decisão em instância superior, por entender que o recurso não apresentara fatos que ensejasse mudança da decisão constante do despacho 3.630, de 2013. Em 2 de dezembro de 2013, o processo foi distribuído por Sertor e o público essa relatoria ao relatório. Procuradoria. A discussão no processo é eminentemente fática, técnica, de modo que a Procuradoria não vislumbra a questão jurídica a ser enfrentada. Trata-se do exame do recurso administrativo interposto pela TRIMEC contra o despacho 3.630, de 2013, emitido pela SGH, que não concedeu o reenquadramento de UGAE para a PCH do aproveitamento UHE-JUIS-117. Segundo a TRIMEC, o arranjo com o reservatório do aproveitamento do UHE-JUIS-117 definido no inventário foi substituído por outro, com um canal de adução mais longo, na margem direita, e incremento de trecho de vazão reduzida, deslocando para montante o eixo do barramento, objetivando evitar o impacto direto com o reservatório do reservatório na terra indígena da Nambikuawara, localizada na margem esquerda do rio Juína. Esse arranjo implicaria a adoção de vazão remanescente para o trecho de vazão reduzida da usina de no mínimo 17% da MLT. Observa-se nos autos que o indeferimento do pleito de reenquadramento não foi baseado em aspectos técnicos, e sim em aspectos institucionais. A SGH apontou que, na atual fase de estudo, não havia elementos ou marcos processuais que sustentassem a alteração das características técnicas do aproveitamento UHE-JUIS-117, ou mesmo fundamentação técnica do órgão ambiental para justificar o indicativo de vazão remanescente de 17% da MLT para esse empreendimento. Além disso, afirmou que para os demais aproveitamentos localizados no rio, a vazão exigida pela SEMA foi de 10% da MLT. Sobre o valor da vazão remanescente 10% da MLT, utilizado no projeto da PCH Presente de Deus e PCH Comodaro, localizado no mesmo rio, a empresa justificou que tais usinas não possuem circuitos de derivação muitos grandes e não estavam localizadas em regiões de terra indígena. Revela-se ainda a informação constante no ofício 180 do governo do estado de Goiás, das SURH, que assim diz, Informamos que a SEMA tem adotado 10% das vazões médias mensais com vazão mínima remanescente no trecho de vazão reduzida no curto-circuitado, acrescido dos usos que porventura possam existir no trecho. No entanto, considerando a solicitação da Associação do Povo Indígena Manduca, a PIMA, essa vazão deverá sofrer acréscimo, passando para, no mínimo, 17% da MLT, e que essa vazão poderá sofrer alteração na fase de licenciamento ambiental. Aqui, senhores diretores, a discussão é o seguinte, o normal é adotar 10% da MLT. Então, diante da possibilidade de invadir uma terra indígena, para que não houvesse toda essa interação que demanda invadir terra indígena, precisa-se até de autorização do Congresso Nacional para Licenciamento Ambiental, o órgão ambiental estabeleceu a vazão em 17% da MLT, o que evitaria a invasão na terra indígena e ambientalmente viabilizaria o empreendimento. Em síntese, é isso aqui o fundo da controvérsia. A esse respeito, entende-se que não cabe, a ANEL, questionar os critérios ambientais, e aqui já é a relatoria constatando, e de recursos riscos definidos pelos órgãos responsáveis pela definição destes, mas sim verificar se foram contemplados nos projetos básicos submetidos à análise da agência. Sobre a consulta prévia da SEMA, feita pela Trimec, que indicou a vazão remanescente de 17%, é desejável que a articulação dos interessados no desenvolvimento de aproveitamentos hidrelétricos com os órgãos ambientais e de recursos hídricos busque identificar, o quanto antes, eventuais restrições que possam impactar os aproveitamentos. Tal ação implica a economia de tempo e recurso com vistas à obtenção, no menor tempo possível, do aproveitamento potencial hidrelétrico, contribuindo para a garantia de suprimento e amortizade tarifária. Baseada nessa interação, a empresa efetuou os ajustes nos arranjos que atenderiam as condicionantes que viabilizariam o aproveitamento. Além do indicativo de vazão informado pela SEMA do Mato Grosso, destaca-se a declaração emitida pela Associação do Povo Indígena Manduca, representante das aldeis de terra indígena que seria afetada, seriam as terras da não-bicuária, na qual cientificou que a comunidade não faria qualquer objeção à implantação do empreendimento hidrelétrico, desde que fosse atendido, além de outros critérios, o de que essa terra indígena não pudesse ser alagada. Fiz, assim, senhores diretores, conforme consta a nota técnica 471-SGH, que os parâmetros estruturantes do projeto básico apresentados pela Trimec, no que se refere aos níveis operacionais, respeitaram o estudo de inventário. E que a SGH ponderou que a própria SEMA informara no ofício que indicou a vazão remanescente que o órgão ambiental já tem a clara percepção de que cabe anel à solicitação da DRDH, o que, de fato, ainda não ocorreu, pois que não houve aceite do projeto básico. Não há dúvida quanto à responsabilidade e os procedimentos para a obtenção da DRDH. Não parece razoável, contudo, que se exige a elaboração do projeto básico sem considerar a restrição indicada preliminamente no órgão responsável pela emissão de DRDH. Ou seja, exigir a elaboração do projeto básico sem tal restrição, ciente de que ela pode ser alterada exatamente para contemplar o posteriormente. Ou seja, quer que se apresente o projeto para que ele seja reprovado pelo órgão, para depois ser reapresentado observando a restrição. Se, de logo, já se tem ciência da restrição, é razoável que se apresente contemplando a restrição nos estudos. A própria Trimec argumentou que, segundo o ofício da SEMA, o valor de vazão remanescente formado poderia ser alterado na fase do licenciamento ambiental. Mas que experiências com o licenciamento de outros empreendimentos mostrava que, a maior parte das vezes, o valor de referência, 10%, tenderia a aumentar, principalmente quando o texto de vazão reduzida fosse muito extenso, que é o caso. Quanto à competência para o licenciamento, a SGH informou que, consulta à legislação pertinente, parecia indicar que a competência para o licenciamento do empreendimento em questão seria do IBAMA, uma vez que trata-se de usina cuja reservatório pode impactar a terra indígena. Sob tal alegação, entende-se não haver razões para questionar a resposta da SEMA, Mato Grosso, à consulta da Trimec, de que o termo de referência para a elaboração do EIA-RIMA foi emitido em razão de o arranjo não possuir barramento e, consequentemente, não haver inundação na margem esquerda do rio, que é a área da terra indígena Nambiquara. Transkev-se a seguir o trecho do ofício do órgão da SEMA de 5 de novembro de 2013, no qual a SEMA, Mato Grosso, se manifestou sobre o tema. Então, assim diz o órgão ambiental do Mato Grosso. Referente ao questionamento da ANEL com relação à atribuição da SEMA para o licenciamento da usina Juiz 117. Vimos por meio deste informar que só foi emitido o termo de referência para a elaboração do EIA-RIMA da referida PCH em função do arranjo da mesa não possuir barramento e, em consequência, não haver inundação da margem esquerda do rio, que é terra indígena, sendo necessário o licenciamento por meio de EIA-RIMA em atendimento à resolução com SEMA 26-2007. Esclareço também que, no caso de alteração do arranjo passando pelo canal de derivação para barramento, a atribuição do licenciamento ambiental será do IBAMA. Dessa forma, conclui-se que os fundamentos utilizados na nota técnica nº 828 não são suficientes para indeferir o pleito de reenquadramento do aproveitamento. Com efeito, esse pedido de reenquadramento deve ser analisado tecnicamente considerando a condicionante indicada pela SEMA referente à vazão mínima remanescente, que seria os 17% da MLT e o processo de licenciamento ambiental conduzido pelo órgão ambiental estadual. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48500-5956-2316, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Trimec em face do espaço 3.630 para no mérito dar-lhe provimento e determinar que a SGH analise tecnicamente o pleito de reenquadramento considerando a condicionante indicada pela SEMA e o processo de licenciamento ambiental conduzido pelo órgão ambiental do Estado. É o voto. Em discussão. André, só queria fazer uma colocação. Eu olhei aquela tabela 1 lá, a sua. A área do reservatório é 1 km². É muito pequenininho, não é? Com 34 megawatts. O limite para a PCH são 3. A área do reservatório é bem inferior e o bem que se procura preservar aqui é a terra indígena. Seria a não invasão da terra indígena. Quando você olha o estudo do projeto é zero, ou seja, não vai ter reservatório de uma vez. É isso? É porque a margem esquerda do rio é terra indígena e, portanto, tem relação à sua inundação. E, diante disso, o potencial, que a questão, ele fica suprimido de 34 megawatts para 29 megawatts. A única preocupação é a gente estar direto tirando de uma usina que poderia ser licitada para dar autorização direto por conta disso. No caso, nem licitada, porque o regulamento mudou e nós temos até 50 megas sem licitação, por autorização. E ela poderia mesmo, ela teria até caracteres de PCH, de todo jeito, porque ela... E você coloca que mesmo com a potência instalada de 34 poderia ter pela fórmula que avalia o reservatório. Mas a questão que está aqui a julgar é se considera-se ou não as condicionantes impostas pelo órgão ambiental do Mato Grosso. Até porque se ela tem potência superior a 30, ela, em princípio, não poderia ser PCH, não é? Não, exato. PCH é até 30. Agora, o processo de outorga, não, continuaria sendo autorização, que ali o limite é 50. Exato. Mas aqui o que está se discutindo é essa questão então da repercussão na nossa projeto da restrição lá do órgão ambiental. O que a gente recomenda é que não se enquadre no momento, mas que se faça análise observando as condicionantes do órgão ambiental do Mato Grosso. Não vão fazer enquadramento. Não. É só para observar essa questão do órgão ambiental. A decisão aqui é que a área entende que não deve... Agora, essa questão de IBAMA, não cabe IBAMA? O órgão ambiental não teria que ser IBAMA? Essa que é a discussão. O estado do Mato Grosso entende que não, que eles teriam competência para fazer análise ambiental do empreendimento, a não ser que invada a terra indígena. Ou que o rio não seja estadual, né? É, mas aí a questão... O rio aqui, eu acho que deve ser estadual porque é a competência do... O Juruena não é, porque o Juruena ele atravessa o Mato Grosso e vai para o Amazonas. A questão é a terra indígena. E a terra indígena, mesmo havendo casos que se inunde, o processo de licenciamento ele ganha outro curso, o que fica muito mais longo e você nesse conflito que, digamos, que temos ao se implantar um empreendimento hidrelétrico, você traz um novo ator para ser analisado nesse processo de licenciamento que seria o alangamento de terra indígena, o que potencializaria ainda mais os conflitos envolvidos o empreendimento. Ok. Então, em votação... Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela empresa Trimec Construções e Terra Plenagem Limitada em face do despacho 3.630 de 2013, emitido pela SGH, que não concedeu o reencontramento da usina hidrelétrica para a PCH do aproveitamento UHEJU-117 situado no Rio Juína, nos estados de Mato Grosso e do Amazonas, para no mérito dar-lhe provimento e determinar que a SGH analise tecnicamente o pleito de reenquadramento, considerando a condicionante indicada pela Superintendência de Recursos do Hídrico de Mato Grosso, SEMA, referente à vazão mínima remanescente e o processo de cessamento ambiental conduzido pelo órgão ambiental estadual. Prostamente o público a ar